Ser grande é ruim? Ser grande no sentido de você alcançar coisas maiores do que o que você é capaz de enxergar. O que fazer para você realmente pensar grande, dar esse passo além, fazer um pouco mais do que você está acostumado a fazer todos os dias, a cada mês, a cada ano. E já que hoje é 1º de janeiro de 2017, eu quero inspirar você com algumas dicas muito tops para que você se prepare para esse novo ano. Não sei se você viu, mas no vídeo passado eu já falei de algumas previsões para o próximo ano. Inclusive a gente estava ouvindo agora um áudio da Fabiluz falando de 2017 e ela dá algumas outras dicas que eu vou incrementar aqui mais para frente. Antes de mais nada, me siga nas redes sociais e compartilha esse vídeo. Beleza? Solta a vinheta! Bom, esses dias um amigo estava me contando, muito indignado, sobre uma atitude de uma pessoa que foi até o trabalho dele para oferecer um trabalho de software, de site, o cara trabalhava com e-commerce. E aí, ele me contando, ele disse, não, as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Era um rapaz, assim, de uns 18 anos, mais ou menos. E o menino já veio, assim, com aquele cabelinho mais emo, né? Então, já não causa aquela impressão 100% de uma pessoa, né? Não estava, assim, com uma roupa bem adequada para fazer uma apresentação, mas tudo bem. Ele recebeu o rapaz e falou, ó, tem 5 minutos para falar contigo. O rapaz sentou para fazer uma apresentação de algo e ele não dizia coisa com coisa. Ele dizia, ah, eu tenho um site, assim, assim, não sei aonde, que vende produto online, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não lembro exatamente o que era, tá? Mas o foco de eu contar essa história é para você perceber que, às vezes, você até pensa em fazer coisas, mas você não está agindo condizente. Olha o que aconteceu. Ele começou a falar um monte de coisa e o cara olhou para ele e falou, cara, eu não estou entendendo o que tu quer me vender. Era tão confuso o que o rapaz estava dizendo para o cara, que nem eu não sei passar para você direito a informação, só para ter uma noção. Então, ele falava sobre as coisas e não explicava direito o que era e o cara não entendia. Ele dizia, mas escuta, o que tu está me oferecendo? Eu não estou conseguindo te entender. E aí o rapaz falou, não, é que assim, assim, né? Aí ele disse, deixa eu te mostrar aqui no meu computador. Ele abriu o computador e aí ele, bah, mas eu não tenho Wi-Fi. Daí o cara, tá, mas tu trabalha com e-commerce e tu não tem nem Wi-Fi no teu computador, tu não consegue conectar teu celular? A minha Wi-Fi eu uso aqui na empresa, ela está conectada a uma rede, eu não posso passar a senha do meu Wi-Fi. Ah, pois é, então eu não vou ter como te mostrar. Tu tem como abrir no teu computador? Aí o cara abriu, aí ele mais ou menos entendeu o que era a proposta. Daí o cara, não, eu agora não quero fazer isso, mas me deixa um cartão que eu te ligo. E numa próxima oportunidade a gente vê essa possibilidade. O rapaz, ah, eu não tenho cartão de visita. Tá entendendo onde eu quero chegar com essa história? Se você está pensando em fazer algo, você tem que se cercar de tudo que você precisa. E por isso, eu vou ler aqui uma passagem do livro A Única Coisa, que eu estou lendo agora. Que eu já venho lendo ele há um tempo, né? E olha só o que eu encontrei lá. Somos impedidos de alcançar os nossos objetivos, não por obstáculos, mas por um caminho livre que nos leva a um objetivo menor. Opções de fazer menos impede que alcancemos os nossos resultados. Evite a pergunta, o que eu faço agora? E faça grandes perguntas. Dobre tudo na sua vida. Se você quer 10, pense como você pode alcançar 20. O que acontece é que ao se preparar para algo maior, você vai alcançar o mínimo, que é a sua meta. Então, se você quer apresentar um trabalho de e-commerce para alguém, você tem que ir vestido adequadamente. Você tem que ter internet no seu celular. Ou você tem que ter uma 3G para conectar no computador. Que vergonha chegar no lugar e pedir internet do outro. Pelo amor de Deus, quem trabalha com isso, né? Trabalha com tecnologia e não tem nenhuma internet para oferecer um serviço. Então, caramba, você tem que agir condizente com o propósito daquilo que você deseja para o próximo ano. Então, você tem feito as coisas para agir condizente? A grande pergunta que vai permear você hoje, você que está assistindo esse vídeo, é... Eu estou no caminho daquilo que eu quero? Eu estou pensando verdadeiramente no caminho que eu quero trilhar? Que tamanho tem o meu objetivo? Se eu quero 10, como eu posso alcançar 20? Ok? Esse é um vídeo mais sério mesmo. É um vídeo para você pensar. É um vídeo para você refletir. Porque se você realmente continuar pensando pequeno, sendo pequeno e fazendo as coisas medíocremente, você nunca vai atingir a excelência. E você nunca vai ter pessoas excelentes ao seu redor. E as coisas não vão fluir da maneira como você, às vezes, almeja. Porque você não está nessa sintonia. Eu sempre falo para os terapeutas que me acompanham, que para eu falar do top terapeuta, a minha vida tem que ser top. E a minha vida hoje é top. Eu não conseguiria. Eu seria uma impostora se eu estivesse falando do top terapeuta e a minha vida não fosse top. Entende o que eu quero dizer? Então, absorva isso. Capte essa ideia hoje. Traga para o seu coração. Faça o que você tem que fazer para que esse próximo ano realmente seja o melhor ano da sua vida. Faça com que ele seja o melhor ano da sua vida. Não deixe ele ser o ano que você acha que tem que ser. Faça você eles. Faça você ele, né? Faça você o que tem que ser feito para chegar onde você quer, tá bom? Se você gostou, compartilha. Se você ainda não curtiu o Katia Baza no Facebook, vai lá e curte. Se você não se inscreveu lá no YouTube, vai lá e se inscreve no meu canal. Beleza? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.